Essa vai para meu parceiro Daniel, do Frigo Lima e meu parceiro Itamar, ali no Mulan, viu? É, a carne mais saborosa. Olhei, fui pra olhei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E também, meu parceiro também, Daniel Frigolina Amadalina Guevara, e o deus, 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 deus.